E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo de Godói, Head da Exame Academy, e hoje eu estou aqui para trazer algumas informações bem interessantes sobre o futuro do trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada no último Fórum Econômico Mundial, de fevereiro desse ano, o investimento em requalificação da mão de obra pode trazer um ganho no PIB global de 6,5 trilhões de dólares nos próximos anos. Uma quantia bastante significante. Tanto é que dois painéis no evento discutiram exatamente como governos e empresas podem colaborar de maneira mais robusta para um treinamento contínuo desses profissionais, principalmente após o choque causado pela pandemia no ambiente corporativo. Só um ponto. Esse treinamento contínuo falado e discutido nesses painéis, talvez vocês tenham já visto com outro nome em textos, em artigos, em vídeos, que é Lifelong Learning. Mas sobre isso a gente vai falar num próximo vídeo. Aí, o próprio Fórum Econômico Mundial, ele tem um relatório chamado Future of Jobs, e o último, de 2020, inclusive traz que pelo menos metade desses profissionais em todo o mundo precisarão de alguma requalificação até 2025. E entre essas competências, do lado técnico, a gente consegue perceber um foco muito grande naquelas vinculadas a assuntos como programação e experiência do usuário. Já focando nas habilidades socioemocionais, a gente se depara com a necessidade do desenvolvimento de pensamento analítico, inteligência emocional, criatividade e liderança, para citar algumas. Eu fiz aqui uma listinha que, de acordo com o relatório, serão o top 10 das competências e habilidades que vão precisar fazer parte do nosso repertório profissional até 2025. Mas lembrando que, quando a gente fala até 2025, o sinal de largada já foi dado. Então, todo mundo correndo atrás delas aí. Primeiro lugar, pensamento analítico e inovação. Segundo, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Em terceiro, a gente tem resolução de problemas. No quarto lugar, pensamento crítico. Quinto, criatividade. Sexto, liderança. No sétimo lugar, uso, monitoramento e controle de tecnologias. No oitavo lugar, programação. No penúltimo lugar, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. E no décimo lugar, raciocínio lógico. Bom, por hoje é isso. Nos acompanhe aí nas nossas redes para mais conteúdos sobre educação e carreira. Até mais!